Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu. Seja todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer uma linda sainha. Agora, pro final de ano, pra vocês fazerem e arrasar. Vamos, então, pras medidas. Você vai precisar de uma peça ponta. O meu é um shortinho, mas você pode utilizar a sainha também, tá? O que você vai fazer? Tá dobrado no tecido, tá? Aqui, eu vou aumentar oito centímetros. Aumentei e marquei aqui, gente, tá? Aqui vocês marcam o tamanho. A minha eu vou querer ela um pouquinho menor, porque vai o babado, tá? Vocês lembram que o babado. Então, a minha vai tá com dezoito centímetros, tá? O que que eu vou fazer agora? Aqui eu marquei, então, mais nove, tá? Tá? Marquei aqui, tá um pouquinho maior. Lembrando que é uma saia, tá, gente? Não é short, não. Vai ficar assim, tá? Olha. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tirar o short, olha, gente, e vou ligar daqui até onde eu marquei, tá? Olha que fácil. Então, gente, aqui tá dobradinho, só fui pegar o nosso, pra ficar mais fácil, pra ver se vocês dá pra ver um pouquinho. Vocês ligam assim, tá? Peguei esse azul pra vocês verem. Olha, fica o quadrado, vou cortar o quadrado primeiro, pra depois vocês verem como fica a peça. Aqui, tá? Olha, gente, aqui a gente divide, que aqui tá dobrado, né? Olha, como vocês vão cortar. Vai ficar duas partes assim, tá? Olha como fica. Ah, mas vai dar errado. Não vai dar errado, gente. Olha aqui, tá? Aqui ainda vai os babadinhos. Aqui vocês vão dividir ao meio, pra nossa pence, só você dobrar. Um pencinho só pra dar uma delagem na saia, tá? E vai ficar assim. Olha, gente, antes de eu começar a mostrar pra vocês a pala, vocês vão medir, olha, um centímetro, um centímetro e meio, marcou aqui, só pra não ficar muito quadrado, gente. Aí, vocês só vem cortando desse jeito. Lembrando, gente, se você tem dificuldade, você corta no papel antes, tá? Vai ficar assim. Olha, pra gente fazer aqui, ó. Como que eu vou medir meu coso? Ah, Malu, eu tô fazendo pra seis anos. Vocês vão medir aqui, olha. Encaixar ela, dobrar, tá? E vão medir aqui. O meu, gente, sempre eu faço com vinte e seis. Vamos ver se eu... Vinte... Vinte e oito centímetros, gente. Vinte e oito por seis. Só dizendo que aqui tá dobrado, então é doze, tá? Olha, vai ficar assim nossa parte da frente, ok? Então, vamos pra parte de trás. A parte de trás, gente, vocês vão fazer do mesmo jeito. Dobra pra dentro, olha, facilitando como se fosse uma sainha. Porém, vou aumentar cinco centímetros. Eu gosto dela mais larguinha, tá? Aqui também, gente, eu vou fazer ela... Se na frente deu tamanho de dezoito, vou fazer a minha com vinte e um, tá? Por quê? Porque aqui, eu vou mostrar pra vocês a modelagem que a gente vai fazer. Então, é só você cortar, tá? Lembrando que você tira a pala. Porque a pala a gente vai colocar uma também. Vai ficar um retângulo, gente. Olha, vai ficar assim, tá? Sendo que aqui, eu vou pegar dois centímetros e meio. Estou marcando com esse daqui pra vocês verem, tá, gente? Olha, dois centímetros e meio, faz a bolinha e vem. Olha, deixa eu pegar a régua aqui pra vocês verem. Olha, vocês vêm fazendo assim, ó. Fazendo um pó, um leve, um leve ver atrás, tá? Pra ficar bonitinho. Olha. Olha, gente, é muito importante essa parte da ponta aqui encontrar com essa, tá? Então, lembre-se de você abaixar três, você dá uma olhadinha, ok? Olha, gente, pra nossa palinha, a gente vai medir do mesmo jeito. 12 centímetros, ainda tem que ficar dobrado, tá? Precisa medir aqui todinho. A minha tá dando 34 centímetros, tá? Porque o que ela era bem mais larguinha com o elástico, tá? Então, vocês vão medir a parte de trás assim, tá? Vamos deixar reservado. O centímetro, gente, que vai à frente... O meu tá dando 56 centímetros por 12. Porque aqui tá dobrado, tá, gente? Olha. Aí, então, o cintinho tá aqui. E pro nosso babado, você vai cortar duas vezes na largura total do tecido por sete, tá? Então, tá aqui nosso babadinho, na largura total do tecido por sete. Então, aqui está a nossa parte de trás com a palinha, a parte da frente com a palinha, o babado e o cintinho. Vamos pra costura? Então, tá aqui o corte total. Bom, gente, vamos começar fechando nossas pencezinhas, tá? Vamos fechar ela. É só passar pra você passar na máquina, tá? Bem com isso. Ó. Daqui até aqui. Ó. Passei a costura. Olha, gente, fica assim, tá? Pra gente encaixar aqui, tá? Vamos entregar a nossa parte de trás e já vamos aproveitar. Olha aqui, gente. O lado que ficou menor, tá? E vamos encaixar ela já aqui, olha. Pra gente começar a trabalhar com a nossa pecinha, tá? Olha aqui o lado avesso e vamos fechar as laterais da nossa saída. Olha que fácil. Ó. Olha a lateral, encaixar. Encaixei lá do avesso, tá? Esse aqui é esse é 3, gente, mas o avesso dele é bem... O... O liso com o avesso é mais claro que o olho mais escuro. Ó. Vai ficar... Assim, gente, ó. Tá? Olha, gente, por lá passei a peça, eu vou enloqueir por dentro, tá? Aqui, gente, como eu pedi pra vocês costurarem a lateral, vocês deixam um centímetro sem costurar pra gente encaixar a nossa palinha, tá? Então, vai ficar assim, ok? Meus babados, eu só já emendei os dois, olha aqui. Tem que passar a emenda, tá? Overloquei. E aqui... A gente vai começar a trabalhar com os babados. Aqui, gente, na pontinha, vocês vão cortê-la assim, ó. Tá? Olha aqui onde eu passei o overlock. E vou mostrar pra vocês que não tem o overlock. Então, aqui vocês não vão deixar quadrado, vocês arredondam, tá? Se você não tem o overlock, você vai fazer assim e assim, tá? Fica um acabamento perfeito também, tá, gente? Então, vamos que vamos? Então, vou passar nossa barrinha, nossa barrinha, tá? Todo e deixei ele preparado. Pra gente trabalhar com isso. Olha. Então, eu emendei os dois babados, tá? As duas partes. Vamos deixar eles reservados. Olha, gente, terminando já o nosso babadinho. Pra você que acompanha o vídeo, costurando comigo, olha. Tem muita gente que tá costurando tudo comigo, gente, dando certinho. Pra você que é iniciante, nunca tentou, vamos tentar agora comigo. Olha. Vamos voltar a máquina pro nosso último número, se você tem costume de franzir e sim. E vamos franzir nosso babadinho, gente, olha. A gente vai franzir ele. Passar a costura todinha aqui pro babadinho de franzir. Tá? O ponto maior da máquina. Vou franzir e já mostro pra vocês. Olha, gente, o babado tá prontinho. Aqui vocês medem aqui, pra dar certinho, tá? E vamos fazer o quê? Vamos abrir nossa sainha, tá? E vamos começar a pregar nosso babadinho. Olha. Do lado direito da saia. E a gente vai pregar, olha, assim. Todinho. Com a sua saia, tá? Vamos lá? Então, vamos que faz, olha. Olha que fácil. Acertei aqui. E é só passar a costura. Olha. Aqui você vai ajeitando o babado direitinho. Olha, gente. Olha aqui. Olha que fácil. Olha. E vem passando o babado todinho ao redor. Olha, vai certando ele pra não embolar. Olha, gente. Que procura que babado é. Eu amo babado. Então, você está igual eu? Deixa aí nos comentários, gente, se você gosta de babado. Olha. Ajeitei. Olha. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Quase terminando, tá? Tá? Agora a gente vai overlocar ou passar nosso desivisalho aqui. E aparar certinho pra ficar bem fofo. Bom, gente. Eu overlocuei já. Agora o folhado é o passadinho. A gente vai passar um pês-ponto aqui bem em cima do babadinho. Pra ficar bem fofo. Vamos lá? Então. Opa. A máquina está escala longe. Olha, gente. Vamos passar uma costura bem em cima do babadinho. Pra ficar bem fofo. Ó. Pra ficar com acabamento bem legal. Olha. Vocês dão uma passadinha antes. Tá? Pra ser aquela do babado. E a costura também, né? Olha. Olha, gente. É que você segura o peixinho. Tá? Olha aqui. Tá. Como eu sou limpa, gente. Eu faço tudo de lugarzinho. Aí eu tenho que estar pausando o vídeo, tá? Olha. Mas fica assim. Olha. Terminei. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trespassar ela. Tá? Olha. Vocês vão dobrar pra dentro. Trespassar aqui. E aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai passar uma costurinha. Tá? Trespassei ela. Passa a costurinha. Pra gente começar a trabalhar com a nossa pala. Costurinha de segurança. Legal, né, gente? Olha. 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 Vai ficar assim. Já trespassei. Tá? Aqui, gente. Como eu costurei direto, vocês veem? Olha. Deixa um pouquinho cortado. Tá? Eu sempre esqueço. Passa direto. Olha. Um centímetro. Deixa ela assim. Tá? E aqui a gente vai começar a trabalhar com a nossa palinha. Olha aqui. A pala da frente. Tá? E a gente vai começar a engraxar ela. Só que antes a gente vai fazer nossa... Nossa ilhosa. Tá? Vamos fazer... Olha. Fui lá. Dobrei quatro centímetros. Peguei quatro centímetros. Vou dobrar pra dentro. Tá? Como eu gasto só dois, gente. Eu faço grande assim, mas... Vou gastar só três, aliás. Pra gente passar a costura aqui. Tá? Fica bem bonitinho. Bem fofinho. Vamos trabalhar bem feio. Olha. Vamos passar todos. Já mostro pra vocês. Passei, gente. A gente passa do outro lado também. Uma costura, um pescoço. Olha. Pra ficar bem bonitinho. Aí você só divide... Do tamanho do pote. Você mede aqui. E... Já deixa reservado. Vai ficar assim, tá? E deixa reservado aqui. Pra gente começar a trabalhar. Olha aqui, gente. Aqui, se ficar algum excesso aqui, vocês cortam. Tá? Olha aqui. Onde eu dei o pique. A gente vai começar a costurar aqui, gente. Olha. Peguei o pós. Passei um centímetro pra dentro. Olha aqui. Tá? Passei. Vamos começar a dobrar. Ó. Passar aí na máquina. Olha. Vamos passar ele aqui. Tá? Olha. Olha, gente. O pás. Olha. Fica assim. Tá? Vou cortar o excesso e já mostro pra vocês. Olha, gente. Eu já tô olhando aqui onde eu vou deixar a presilha. Aqui, ó. Quatro dedos. Vocês marcam. Já deixa a presilha já. Ok. Cortei o excesso, tá? Olha. Medi os quatro dedos. Olha. E já deixa ela aqui. Olha. Já dobro e já deixa ela assim. Olha, gente. Pra ficar certinho. Tá? Vamos lá. E a gente vai passar a costurinha aqui. Tá? Um capricho. Olha. E quatro. Deixa eu ver se eu tá pegando atrás. Olha. Ajeita de novo novamente. E vamos que vamos. Olha, gente. Confira. Tá? Bom, gente. Aqui agora vocês já ficam com a sua presilha dobradinha. Tá? Vocês vão dobrar ela pra dentro. Depois a gente corta essas. A gente vem com a costura aqui passando nela. Tá? Olha aqui tá ela. Aqui tá a outra. Tá? Olha. Porque aqui a gente já vem arrematando ela por cima. Tá? Vamos lá? Olha. Tô segurando a minha primeira aqui. Segue o vídeo. Pra vocês ver direitinho como fica, gente. Olha. Olha aqui tá minha presilha. Prisilha. Olha. Olha aqui. A outra segurei. Tá? Nem vou pausar o vídeo pra vocês ver direitinho. Olha. Opa. É fugiu. Acerta ela direitinho. E fica assim. Tá? Olha, gente. Pra nossa parte de trás, empolhar. Dobrei também a minha palinha. Tá? A gente vai passar a costura do lado. Olha aqui, gente. Tá o avesso. Tá? Peguei a minha pala. Olha. E deixei sempre um centímetro. Depois fica assim pra vocês encaixar. Olha. Um dedinho. Tá? E vamos passar a costura todinha. Aqui. Lembrando, gente. Se sobrar algum excesso. Vocês tiram. Não vai. Tá? Olha. Olha que fácil. Olha, gente. Passei. Vai ficar assim. Olha aqui. Aqui agora a gente dobra pra dentro. E vem passando a costura. Tá? Olha. Acerta direitinho a costura aqui. Dobra. Olha, gente. Dobra. E vem. Olha. Olha que fácil. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Chegando aqui ao meio. Você prega seu presidinho. Tá? Olha. O meiozinho da saia. Tá? E é só passar a costura. Olha. Até chegar ao final. Olha. Olha. Assim. Tá? A gente vai passar uma aqui no meio pra ir o elástico. Deixa eu ver se deu certinho aqui. Olha. Passei ao meio. Aqui, gente. Eu passo de um meio pézinho de máquina. Tá? Olha. Só pra dar um acabamento bonitinho. Olha. Fica assim. Tá? Agora eu vou medir o elástico pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu vou usar 27 centímetros de elástico. Lembrando que se você tá fazendo outro tamanho, você vai medir quatro dedos a menos pra ficar legalzinho. Tá? E é só passar aqui. E depois lá pra com a máquina. Tá? Olha. Ok? Olha, gente. Como ficou. Tá? Prendi a costura aqui o elástico. Aqui agora eu vou prender a minha presilhinha. Só de... Só pespontar ela aqui. Olha, gente. Vamos passar duas vezes. Tá? Olha. Aqui, gente. A gente vai deixar ela reservadinha. Olha que coisinha fofa. Agora a gente vai deixar o nosso cintinho, gente. Tá? Vocês vêm aqui. Corta essa ponta dentro. Fica legal. Fica mais fácil de trabalhar. Só vocês arredondar aqui. Tá? Vamos passar a costura aqui todinho ao redor. Vamos lá? Fecha o nosso cintinho. Olha. E a gente vai fechar esse com o outro também. Olha, gente. Terminando já. Olha. A gente faz tudo. A gente desvira. Tá? Olha. Desvira. E dá uma passadinha e já mostro pra vocês. Olha, gente. Deu uma passadinha. Como que a gente vai montar ele? Olha. Vocês vão pegar a lateral aqui. E vamos costurar aqui. Tá? Deixando essa costura aqui pra baixo. Tá? Então, vamos... Só lacrar o nosso cintinho aqui. Então, você vai já deixar ele prontinho aqui. Na hora que a gente fechar ele, já fecha todinho. Ó. Vamos pegar o outro. Olha. Deixa a costura pra baixo. E fechei. Ó. Fica assim, tá? Fica assim. Aliás. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar a peça. Coloca o cinto pra dentro. Tá? Pra gente fechar a nossa lateral, gente. Aqui a gente vai fechar... Olha. Aqui no espaço que a gente deu. Olha aqui, ó. A gente deixou um espaço de um dedinho. A gente vai fechar ela. Vou mostrar pra vocês. Olha. Como fica. Vamos fechar do outro lado a mesma coisa. Olha. Prende aqui certinho. Costurinha, ponto e costurinha. E é só acertar. Agora, a gente pega, apara e passa o nosso zigue-zague com o nosso aborló. Vamos lá? Olha, gente. Já o aborlóquei, tá? Agora vocês... Olha aqui. Passa só o cintinho pra dentro da sua presilha e dá seu laço. Do jeitinho que vocês achar mais foco. Lembrando que essa saia é muito bonitinha. Olha, você dá o laço assim. E vamos que vamos. Olha, gente. Como ficou, tá? Olha que fofura. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.